Novo PAC no Rio Grande do Sul. O governo federal apresentou hoje ações e investimentos no Estado. O anúncio foi feito durante o evento em Porto Alegre com a presença do presidente Lula, ministros e do governador Eduardo Leite. No total são mais de 30 bilhões de reais do novo PAC para investimentos e ampliação de serviços no Rio Grande do Sul. Nós voltamos ao respeito do pacto federativo, o respeito à população de cada cidade, de cada Estado, que de forma soberana escolheu seu prefeito, escolheu seu governador, governadora e o presidente orientou no sentido de que dialogássemos com todos. E assim fizemos. Serão 15,6 bilhões para obras em rodovias, como a duplicação da BR-116 que liga Porto Alegre a Pelotas, 5,4 bilhões para ferrovias, como a renovação da Malha Sul e a Ferrovia Norte-Sul de Chapecó a Rio Grande, 122 milhões de reais para conclusão de barragens e 755 milhões para obras de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos, prevenção a desastres e urbanização de favelas. Na área da saúde serão mais de 11 bilhões de reais para obras em unidades, como o Hospital das Clínicas de Porto Alegre e o Grupo Hospitalar Conceição do SUS. Nós estamos até o dia 15 de abril com o processo aberto para manifestação de interesse para retomada de obras que não podem estar paradas. Queremos esses equipamentos de saúde a serviço da população. O novo PAC vai investir ainda 921 milhões de reais na educação para construção e reforma de creches, escolas e quadras, a criação de cinco novos institutos federais e infraestrutura para levar internet a cerca de 7.200 escolas do ensino básico. Além das políticas e dos programas que nós vamos continuar fortalecendo no Rio Grande do Sul, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o Programa Nacional de Transporte, o Programa Dinheiro Direto da Escola, o Programa Nacional do Livro Didático, enfim. Nós vamos estar também dando continuidade às obras de andamento aqui no Rio Grande do Sul, com os estados e municípios. A retomada das obras que estavam paralisadas, que os municípios aderiram. Além das obras iniciadas aqui, anunciadas hoje no PAC, e obras de creches, escolas. O MEC volta a financiar o transporte escolar que foi anunciado. O programa também vai destinar mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais para obras de transição e segurança energética no Rio Grande do Sul, como projetos para iluminação pública, centrais hidrelétricas e linhas de transmissão. Além disso, serão instalados 4 mil quilômetros de infovias. Por meio do PAC Seleções, 211 municípios serão contemplados com 354 obras e equipamentos nas áreas da saúde, educação, esporte e cultura, que vão beneficiar mais de 8 milhões de pessoas. Eu vim aqui para que cada pessoa saiba. Cada coisa que a gente está fazendo, cada centavo que a gente está colocando, não é nenhum favor, não é nenhum benefício, é obrigação. Nós estamos devolvendo ao povo do Rio Grande do Sul um pouco daquilo que a gente arrecada do trabalho do povo do Rio Grande do Sul.